E aí, Gaming Maniacos do YouTube, aqui quem fala é Matarazumitsu, galera, trazendo pra vocês aqui no canalzinho mais um vídeo aqui de UFC, continuando nosso modo carreira com o nosso querido Bruce Landa, galera. Mas antes de ir pro vídeo aqui, galera, queria deixar um aviso pra galera que é nova aí, que tá chegando aqui no canal, sejam todos bem-vindos, e se gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, pois assim você não perde nenhum vídeo que sai no canal diariamente. E também queria mostrar pra vocês, galera, alguns golpes novos que eu comprei. Um deles é esse aqui, ó. Vou tentar aplicar esse golpe, não sei se eu vou conseguir, né, mas a gente tenta. Ah, não, é nos chutes. Um deles é a joelha voadora, ó, R1 pra frente mais o X, ele dá essa joelhada voadora. E o outro também é uma joelhada, mas um pouco mais potente, cara, cadê? Essa outra é a joelhada dupla com pulo, ó. R1 pra frente bolinha, vamos ver se eu vou aceitar esses golpes, né, cara, a gente vai tentar, né. Aquele outro lá, como é que é? R1 pra frente X, ah, tranquilo. É quase igual o golpe da capoeira, só que o da capoeira você usa o L1, né, cara. Tranquilo, então vamos ver se a gente consegue acertar esses golpes aí no meio da luta, né, galera. Então bora lá, sem mais demoras, vamos pra luta de hoje. Vamos ver quem a gente vai não cautear, né, ou tentar, né. Atrás vai todo convencido aí, aí já lasca tudo. E aí está, galera, UFC 207. Bruce Lee, mais uma vez, no card principal ali contra o Zaytsev. Principal, o cara é russo, hein. Então bora lá, bora pra luta de hoje. E também queria agradecer a todos que vão visualizar esse vídeo, galerinha, meu. Muito obrigado mesmo de coração. Obrigado aí por toda a força. Galera, realmente curtindo aqui a carreira do Bruce Landa. Bruce Landa também é a lenda, né, cara. Não tem como não gostar do cara. Quem curte arte marcial, com certeza vai curtir o Bruce Lee. Realmente o cara foi um fenômeno. Então vamos lá, vamos pra luta, galera. E aí está ele, galera, Bruce Landa com seu cartel maravilhindo, com 10 vitórias, 10 nocautes, altura de 1 metro e 70, pesando apenas 66 mil. Esse é o Bruce Landa. Que isso, o cara é puro músculo, rapaz. Feito de aço. E aí está o desafiante dele, hein. Alexandre Zaytsev. Oito vitórias no cartel. É, 1 metro e 68 de altura, 63 quilos. Está mais magrinho que o Bruce Lee, hein. É da Rússia mesmo, eu falei. E aí está o árbitro da partida, Ives Levine. Esse não faz o coraçãozinho. Hehehe. Então bora lá, vamos ver se eu vou lembrar qual que é o golpe. Esse aqui é o da capoeira. Opa, já acertamos o joelhado, hein. Uh, tomou, hein. Já tomou a joelhada. Nossa, tomou. Tomou. Tomou já, galera. Esse foi o recorde, hein. Vai tirar o pai da forca? E aí tem o troféu, cara. Hehehe. Que sequências. Olha isso, galera. Tomou no queixo. Duas vezes, hein. Lindo nocaute do Bruce Lee. Olha. Que joelhada, bicho. Depois tomou outro ganchão ainda já para definir a luta. E aí de novo. O golpe entrando e foi perda total. Nossa, perda total. Hehehe. Ah, tinha que ter mostrado a joelhada, cara. Pelo bem no queixo do maluco. Com decisão oficial, Bruce Poffer. A cair de bunda do Russo. É, Russo. Vai tomar vodka que não deu esquema para você essa luta, não, cara. Até vodka vai ter que tomar de corandinho. Hehehe. E aí está mais uma vez, galera. Bruce Landa com seus nocautes relâmpagos, velho. Tá igual o Mike Tyson, o moleque, velho. Aí tá a pose para a foto. E aí está. Mais uma vitória no card principal, hein. Já já disputando o título, hein, galera. Quem sabe. Tamo subindo, ó, o card principal, ó. Vamos ver as vitórias da galera aí. Teve algum brasileiro? Parece que não, né, cara. Só gringo. Já já a gente vai estar ali, ó. Evento principal, hein. Daqui a pouco, hein, galerinha. É isso aí. Vamos voltar para a academia. Vamos ver quem a gente ganhou aqui, ó. Esse daqui não deu nem para o Gasf. Quase não tomou um soco dele. Tá aí, ó. Ganhamos mais 46.229 fãs. Já estamos com 204 mil fãs. Eita, que esse Bruce Landa é muito estrela. Hehehe. Então vamos lá. Vamos avançar. Vamos até a academia. Com certeza vai ter alguns vídeos aí de congratulações. E aí está, galera. Mais uma vitória aí. Relâmpago. Mais um nocaute relâmpago, né. Esse não deu nem para o cheiro, literalmente, cara. O Bruce Landa é agora com vários golpes aí, cara. O arsenal maior ainda agora. Os caras que se prepare, velho. É ajoelhada, golpe da capoeira, é tudo, velho. Ele com o básico dele já fazia o estrago. Imagina agora. Ei, filho. Eu acho que aquele primeiro knockout da noite não foi um flutuco, hein. Feliz. É incrível. E, uh, não gastar o dinheiro do bônus com a Ariane Celeste. Hehehe. Mas é isso aí, galera. Vamos ver aqui qual será a nossa próxima luta, né. Vamos apertar o X aqui para exibir a oferta de luta. E aí está. Manoel Gold. 78 de overall, hein. Nossa, mas o bicho é feio, hein. Parece os Migos, aquele. My precious. O estilo de luta dele ajudou, cara. Cartão 17, vitórias. Vai ser, parece que vai ser casca grossa. Não vou nem falar que vai ser casca grossa, porque ultimamente eu estou falando que é casca grossa e o bagulho vai fácil, velho. Então, vamos lá, galera. A gente se vê na próxima luta aí contra o tal do Manoel Gold. Vamos aceitar a luta aqui. E aí está. Voltando na academia. A gente vai encerrar o vídeo por aqui, galerinha. Queria agradecer realmente a todos que visualizaram o vídeo. Eu estou todo ligado que as lutas estão sendo rápidas e tudo mais. Todo mundo quer lutar um pouco mais longas, né. As lutas, mas vocês sabem, né, galera. É brucilenda. É brucilenda, vocês sabem. Cara soca mais dinamite. Hehehe. Mas então é isso aí, pessoal. Já falei demais. A gente se vê amanhã aqui no canalzinho, então, de novo. Com mais um vídeo de UFC, como prometido, trazendo todos os dias os vídeos. Tá ok, galera? Só avisar o pessoal também, deixar um aviso rápido aí. Quem não me segue nas redes sociais, como Twitter, Facebook, me segue aí. Pois aí você não perde nenhum vídeo que sai no canal. Porque eu posto lá também, no Facebook e no Twitter. E sempre que eu posto, tento entrar no Facebook pra trocar uma ideia com a galerinha. Tá ok, galera? Então eu vou ficando por aqui. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus. E fui, galerinha. Valeu!